Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como colocar blog pessoal no perfil do Instagram, é muito rápido, é muito fácil, certo? Primeiramente, você tem que ter em mente aí que este processo aqui funciona para qualquer tipo de celular, certo? Eu estou utilizando o celular Samsung, porém o processo funciona em iPhone, Motorola, Xiaomi, não importa, funciona em todos os celulares. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no seu Instagram e clicar aqui embaixo na direita no seu perfil. Após isso, você vai se deparar lá em cima na direita, essas três linhas aqui, você clica e aqui você vai clicar na primeira opção em configurações. Após isso, aqui vão ter diversas opções, por a opção que interessa a gente, essa daqui conta com o ícone de uma pessoinha, você clica e novamente diversas opções, porém a gente vai clicar aqui embaixo, então a gente arrasta até a gente achar a opção mudar tipo de conta, você clica em cima aqui em azul e aqui tem mudar para conta pessoal e mudar para conta criador de conteúdo. No seu caso, se você está na conta pessoal, vai estar criador de conteúdo e profissional. Então você muda para profissional e aí você confirma mudando de uma forma muito simples. Após isso, você volta novamente no seu perfil, clica em editar perfil e aqui já vão aparecer diversas categorias novas da conta profissional. Então a gente vai vir aqui embaixo em categoria, embaixo de página, categoria e aqui em pesquisar categorias. Vamos digitar blog, já vai aparecer blog pessoal na primeira opção, marcamos e aqui ó, exibir no perfil, você habilita esta opção. Após isso, você dá um certinho ó, dá um certinho novamente, que pronto, você já colocou aí blog pessoal aí no seu perfil do Instagram. Mas e aí, você conseguiu colocar blog pessoal no seu perfil do Instagram, comenta aí embaixo e também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.